Com uma piada E aí comecei na Twitch na quinta, quinta o quê? Pergunta de depressão geral passa a mão na cabeça, é foda Seja que sou frágil, tem que tomar cuidado Não é que não seja mulher Mas realmente assim São foda nessa geração É mano Infelizmente é isso Se você é homem E tem depressão A sociedade pega e fala Vira homem Para de frescura Viadagem Não sei o quê Nossa velho É foda isso mano É foda Como é que eu posso pelar? Oxe, mas aqui eu não posso também Wtf Não entendi esse bagulho aqui não Muito jovem mano Mas eu consegui começar a andar de skate ou de bike Vite Com as companhias Com muitos meus amigos Que eu levo para a vida Eu conheci nas prazas Andando de BMX É então, mano É sempre bom fazer uma atividade física Tá ligado? Porra, isso ajuda... Parece que não Mas ajuda muito isso Tá ligado Porra, mas aí é foda Como é que eu vou dar a volta aqui? Ah, acho que já entendi Ah, acho que já entendi Chegando até 24 anos Ajuda muito As costas As costas, aleluia Qual foi, viado? Ah Plaga nojenta Tá porra Se acabou meu pau Pio da puta Tá Tá mano, mas é o que eu falei mano Se você faz terapia tanto tempo assim Nunca ajudou Mano, troca de psicólogo velho Seu psicólogo não tá... Não tá conseguindo entender seu problema Tá ligado? Não tá conseguindo chegar na... Na raiz do que tá causando isso velho Na raiz do que tá causando isso velho Eu me fudi muito com esse bagulho da pressão mano Tipo, minha família é daqueles tipo... Conservador, tá ligado? Tipo, ah não, ah isso aí é frescura Não, esquece isso aí Não É foda velho É foda Mano, principalmente a minha mãe cara Nossa, minha mãe foi... A principal casadora da minha depressão velho Tanto que hoje eu moro sozinho por causa dela Porque eu não consigo... Eu não suporto ficar parte da minha mãe Simplesmente não consigo ficar parte dela Minha mãe é uma pessoa extremamente tóxica mano Extremamente 14 anos eu aguento uma vida Sempre tem um caminho É então, mas é foda cara O skill Tipo, uma pessoa que começa a aguentar esse bongui por muito tempo Uma hora ela estoura velho Uma hora você vai chegar no limite mano Isso que é foda Na porra Ah, seu merda Filho da puta do caralho Vai tomar no seu cu Aqueles E estão E aí E aí É igualzinho o clássico isso aqui. Que é isso, cara? Isso é tudo blindado? Que porra é essa? Ah, seu filho da puta. Vagabundo. Que é isso, cara? Homem de ferro? What the fuck? Fala que nem eu. Fala isso por experiência própria, mano. Eu sofri calado por muito tempo, mano. Muito tempo mesmo. E chega uma hora, velho, que você simplesmente não aguenta mais, mano. Você já tá com tanta merda acumulada, mas tanta merda, que você não pense mais nada além de tipo... Porra, eu quero me livrar disso de algum jeito, tá ligado? Isso que é foda, velho. Foda que a depressão, ela não acaba com você de uma vez. Ela vai te consumindo aos poucos, velho. Isso que é foda. Ela é como se fosse um câncer, tá ligado? É quase um câncer, só que psicológico. Ela vai destruindo a sua mente aos poucos, mano. Cada vez mais, mais, até... Até você não aguenta mais. Não é maldade, assim, todo mundo tem motivo pra ser como é. Cara, eu não sei, mano. Sinceramente, eu não sei. Não sou capaz de opinar sobre isso. Mas eu, minha relação com minha mãe é péssima até hoje. Eu evito ao máximo ver eu falar com ela, mano. De verdade mesmo. Tá, porra. Taca, porra. Nossa senhora. Cego. Cego de novo. Puta que pariu. Caralho! Toma. 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 Foi mal. Escorri a boa. Cega. Porra, cego para um caralho. É complicado, hein, então, filho. O bagulho é louco. Vai tomar o cu. Tô ficando sem bala de rifle. Vai, vai vender o recurso mesmo. Mongolão. Amo minha mãe, mano. Mas cadê a casa, cadê a casa, cadê? Ah, então. A maioria das pessoas se dão bem com a mãe, tá ligado? Mas eu sou o ponto fora da curva, mano. Eu não consigo me dar bem com a minha mãe, não, véi. Simplesmente não consigo. Dos produtores Sonic, vem ai, cega dos calvos. Se fudeu, Carlos. Cega dos calvos é a mais. Tem um tesouro aqui pra trás? Não. Então, vambora. Foda-se. Mapa atualizado. Calma aí que eu tenho que botar o farm em dia aqui. Calma aí que eu tenho que botar o farm em dia aqui. Calma aí que eu tenho que botar o farm em dia. Calma aí que eu tenho que botar o farm em dia aqui. Calma aí que eu tenho que botar o farm em dia aqui. Calma aí que eu tenho que botar o farm em dia aqui. Calma aí que eu tenho que botar o farm em dia aqui. Calma aí que eu tenho que botar o farm em dia aqui. Calma aí que eu tenho que botar o farm em dia aqui. Calma aí que eu tenho que botar o farm em dia aqui. Tá, vamo lá. Ó o Curing Rex, mano. Salve, aprendiz calvo. Como estamos, meu bom? E assim eu tento tirar a depressão brincando. É, mas é, mano. É ser... Trabalhei em algo fora live. Trabalhava. Fui demitido. Ah, tá igual eu, então. Não demitido, não. Fui promovido a cliente. É diferente. Também perdi o trampo faz uns três meses já, mano, que fui demitido. Trabalhava com o que, ô Carlos? Fazia o que, mano? Jair, meu pai, ele sempre entendeu o meu problema e nunca me julgou. Sempre muito paciente. Ah, então. Exatamente. Meu pai também, mano. Meu pai é um amor de pessoa, velho. Ele sempre me apoiou em tudo, sempre fui compreensivo. Mano, meu pai é... Ele é foda, velho. Foda demais. Tem alguma coisa aqui? Auxiliar de limpeza? Entendi. Eu voltei? É, eu voltei, carai. Ô burrice do cacete. Acho que pra cá não tem nada não, né? Trabalho de caixa no restaurante. Cara, trabalhar no caixa deve ser embaçado, hein, mano? Qualquer merda que acontece com o pé é sua, né? Toma. Foi um. Foi dois. Foi... Foi três. Foi quatro. Quem é o próximo? Tô formando sua live. Fica à vontade, filho. Tamo aí pra isso. Tem alguma coisa aqui em cima? Ah, aqui é o objetivo. Não, carai. Quero descer. Vamos coletar os itens aqui. Trabalhar com pessoas é muito complicado. Ah, velho. Plaga, não. Uxi. Tomou um rolo ali, mano. Do nada. Que porra é essa? Acho que eu não consigo entrar por aqui. Tem que achar outro caminho. Não me diga, Leon. Não me diga que você não consegue passar por aqui. Gênio. Tem tesoura aqui. Que eu não tô achando. Que é isso? Só que a patrulha é de boa. Ah, quase isso. Nossa, olha o bagulho de tá. Isso aqui não abre não, né? Esse container. Não. Então. Acho que é só isso, né? Olha pra cima e eu já vi, já. Se o funcionário tiver certo, ele tá certo. Se o cliente tiver errado, ele está errado. Ah, então, mas é difícil entender, mano. Porque tem gente que segue muito a risca aquele lema do cliente tem sempre razão. Mas eu não penso assim não, tá ligado? Eu não acho que o cliente tem sempre razão, não. Mas é delicado, mano. É bem complicado o bagulho. Tô deixando o live rolando. Moz e farmando sua live. De boa, mano. Não pode farmar, fi. Tem... Que nem eu falei. Tem ticket a rodo aí, fi. O que é isso? O bagulho é pitando? Vamos explodir alguma coisa aqui? Ai, caralho! Eu não vi essa bosta. Puta que me pariu. Ai, agora eu percebi que há bomba na porta. Caralho, meu nome. E eu ainda escutei o barulho, velho. Burro, parão, caralho. Sal. Ah, ai sim, skill. Padei pelo follow. Tô escutando o barulho de novo. Novos seguidores que um derline sem um derline tem TV. Me liguei agora que eu não sou o seguidor. Olha só, que vacilão. Subir? O que tem aqui em cima? Chega aqui, meu parceiro. Chega aí, rapidão. Pra ver o bagulho. Imbecil. Eita, porra. Que mentira. Aqui é onde eu ia subir, né? Se eu tivesse que pegar a escada. Mais coisa grande. Fazer mais bala de fuzil. É o que eu tenho pra hoje. Não vou usar por ainda não. Dá pra tomar mais uns hits ainda. Eu acho. Caralho, eu quase não dropo a bala de doze, mano. Tô com pouca bala pra caralho. Oxi. Abri a porta? Não sei que porta que eu abri, mas tudo bem. Tem um save aqui. Vamos salvar, então. Claro. Antes que me zoem sim, eu tô jogando no Weezy. E foda-se. Ah, foi aqui que abriu. Deixa eu... Acho que não tem mais nada por aqui não, né? Já peguei tudo que tinha. Eita. Dei uma lagadinha agora. Oxi. Segunda-feira vou tomar no cu no intenso. Tomar no cu no intenso. Faz parte, pô. Falei, tem que botar no pro, caralho. Vai no prof. Vai no prof. Já era. A tomagem no brioco vai ser bem maior. Vamo que vamo. Por que você não vai no pro? Por que não tá liberado ainda? Ah. Um dia eu vou, fi. Agora não. Mas um dia eu vou. Toma. Que porra é essa? Ah não, cara. Você não. Toma. Vagabundo. Chupa meu peru, seu vagabundo. É tu indo nessa boa noite a todos e boa live. PS Rodox, manda aquela jaba pra nós pra fortalecer TMJ. Aquela jaba? Como assim aquela jaba? Que porra é essa? Que viagem é essa, doido? Vai lá, skill. Boa noite aí, mano. Valeu por eu acompanhar a live. Tamo junto. E o nome é John Cena. E o demoflashigan que era nois aí, maninho. E o demoflashigan que era nois aí, maninho. Salve, demoflashigan que era nois aí, maninho. Salve, demoflashigan. Muito obrigado pela raid, mano. Sejam todos bem-vindos. Tamo junto, meu bom. Lá, ele. Isso aqui é uma zoeira. Aí, travou de novo essa bosta daqui. Eu usei o somzinho e o bagulho bugou. De calvo pra calvo. Aí sim, mano. Um calvo gankando o outro, justo. Eu também, viu. Também só dou a gank em calvo, só. Falei, viu. Um dia os calvos deviam dominar o mundo. Cês não tão nem ligado. Recurso. Boa. Manda propaganda de graça pra nós? Como assim, manda propaganda? Mano, veio uma coisa à minha cabeça agora. Hum, fala pra nós. Mas não tem um... Quem dá pezinho aqui? Nesse modelo aí. É nóis, mano. Descansar, boa, leve. Beleza, mano. Valeu, mano. Muito obrigado mais uma vez, mano. Tamo junto. Olha o atraso dessa porra. Depois de meia hora que eu uso o som, que o bagulho aparece. Vai tomar no cu. Cara, como é que eu passo essa porra aqui? Chave do Luz? Não é a chave do Luz aqui. De calvo pra calvo calvície. Olha os cara, véi. Dá pra passar aqui? Não. Porra, tem picada. Caramba, onde eu vou? Regenerante? Sobe a escada? Que escada? Ah, a bafa. Nossa, Regenerator já? Regenerator agora já, mano? Eu não tô preparado pra enfrentar esse bicho ainda, mano. Eu vou chorar, pode. Erva Verde. Erva Verde. Três? Não, não. Vai se foder. Nem foder que vai vir três junto. Não, mas não ao mesmo tempo, né? Quatro no total. Não, mas nem pense nisso. Vagabundo. Nossa, toma suplex. Oxi. Que doideira. Toma. Tem uma parte, vai ter que fazer o Regenerator meio congelado. Se algum ganado explodir, os quatro vai... Nossa, não. Nem foderam. Nem foderam. Caralho, viado. Já acho um Regenerator do Satanás. Imagina quatro, velho. Que puta que me pariu. Nossa, mas deixei uma caralhada de tesouro pra trás. Ou não. Não, pera. Não, tá dizendo que tem um aqui, mas não é aqui, aqui. Porra, é embaixo? Acho que vai ser depois, né? Acho que não deixei nada pra trás ainda, não. Pólvora. Fazer missão de pistola. Cadê o Mercador, mano? Preciso de Mercador. Consertar meu colete, que tá fudido. Hum, porra, isso é um de fuzil. Calma lá. Deixa eu ver como é que tá o farm aqui. Porra do caralho. Tá faltando um. Calma aí, clã. Rapidão. Propaganda, tem que esperar. Tchau. Eu quero gozar Secretária E trabalho o dia inteiro comigo Mas faz parte Deixa o pau torar fi Não tem esse bot Porque eu não sou afiliado Que bot? Cara, você não pegou afiliado ainda? Mano Achei que você já tinha já Olha os ratons Tem um tesouro aqui atrás Veludo azul Comecei quinta-feira Ah, achei que tinha que fazer mais Eita porra Tá, isso aqui tem no clássico Mas ele não aparecia exatamente assim Mas tudo bem Comprar o que? Um mimo? Por que você não vende a sua mãe? Por que você não vende a sua mãe? Espinélio Ovo de galinha marrom Curioso Caralho, tem outra coroa aqui? Ou não? Não, é a mesma Acho que bugou minha coroa Ou não Não, eu peguei outra, tá certo É, não vai dar Eu não tenho as três diferentes aqui Agora é regenerator Nossa senhora Eu não quero nem ver isso aí Enfim Pior que não dá pra fazer Nenhuma combinação muito boa aqui Nos tesouro Eu vou vender só os Esses daqui assim E só A porra A porra O barulhão do bagulho Quanto maior melhor Como dizem Ou eu achava quando era mais É É Comprar mais um Eu também tenho isso em estoque estranho Suas armas estão em boas mãos 60k pra upar a Brocken Vale a pena, será? Botar a Brocken no máximo de força Pra arregaçar a boca da buceta Ainda mais misterioso E é mais ousado isso sim Bicho abusado do garai Mano, esse rifle eu não vou nem upar muito ele Que eu quase não uso essa porra Tô pensando se valia mais a pena Deixar 12 no exclusivo Vou dar um up na Magno aqui Pra ela ficar mais pica O que você acha, Carlinhos? Nada que te interesse, Estranho Nossa, pega uma mira Não, é então Mas eu não tenho essa mira ainda, né Eu vou pegar Se for igual do clássico Eu vou pegar dentro do freezer, não é? Vai 12? Melhor upar 12 mesmo? Não Caralho Um pouco mais pra vender Juntar mais grana É isso que você quer dizer? Então não compra nada então Fica de boa Economiza dinheiro Tá Beleza então Peraí que eu vou no banheiro de novo Caralho 10 horas já de gameplay Falta mais ou menos com o tempo pra eu zerar Mais uma hora Uma hora e meia mais ou menos Tchau Tchau E aí E aí Voltamos Tá uns 82% Leva uma hora e vinte É, imaginei Chegar no Regenerator já é quase no final do game É que dá pra fabricar bala de magno né Nossa, quatro balas por 17 pólvoras Vai se fuder É que é o que eu tenho, 17 Tá, eu vou guardar por enquanto Eu não vou upar nada não Não vou fazer nada Vamos que bom Calma aí, deixa eu ver como é que tá o farm Tá, tá de boa por enquanto Coisa boa e susto, kkk Coisa boa e susto, é Com certeza, é Tem o resgate de susto aqui também na live Por que que eu ouvi falar isso né Eu sou um imbecil Se você quiser que eu torra 500 pontinhos No momento que eu tiver distraído Você faz eu pular alto Quer ver, abaixa o som aí Tem dois sustos, tem esse E tem o susto funk Pagou estouradaço Pera, só tem o 30 Aí, aí é foda É, 30 você não vai conseguir comprar nada Trancado também Tem nada Freezer Dissecação Dissecação é onde eu falei do primeiro Regenerator, não é? Aqui E aqui é onde eu pego a mira, não é? Dá pra pegar a mira primeiro? Ah, eu preciso do cartão também Bosta do caralho Nossa, lá vem esse satanás de asa do caralho Ele tá aqui, já! A mira tá em outro lugar Que merda, hein? Porra é essa? Mano, eu não gostei Ai, como eu dei o Regenerator É a primeira vez que eu vi esse bicho do clássico Fih, eu quase caguei em um ovo Se eu arregaçar ele na 12 Ele morre? É óbvio que eu tenho que ir pra onde ele foi, né? Essa 12.000 aqui tá forte, fi Tá potente Patologista titular Patologista titular Descarte, tomada Dissecação, seguiu o procedimento Segunda página Eu tô escutando sua respiração, seu nojento Cadê você? Oxi Dá pra desligar o bagulho? Oxi Qual que é o sentido de desligar o negócio? Nossa, que muda de área Ah, eu só troco a área que tá energizada Ativa esse portão aí Eu não tô gostando disso Vai, Leon Liga essa lanterna aí Pelo amor de Cristo Cadê ele, mano? Cadê esse filho da puta do caralho? Ele tá aqui dentro, né? Esse bosta A outra? Que janela Não tem janela aqui Da porta? Não dá pra ver nada Atrás de mim? Aqui? Não dá pra ver Nossa, olhar o que aqui, ô Carlos? Não dá pra ver nada Vai pro lado? Aqui? Aê Seu nojento Que porra é essa? Ele tá fingindo, né? Vacilão Mas que caralhos é isso aqui? Seu nojento 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 Eu tenho que chegar no power, é isso? Cheguei já Um barra dois Ah, eu tenho que chegar em cima, é embaixo? Caralho, nossa velho Funk esse aqui hein É, aqui vai ter que ser assim, pra conseguir alimentar os dois Não, só tá um Mexe atrás Ah, consegui Muito fácil Que porra é essa Ah, já entendi, é igualzinho o clássico, vou pegar o cartão e ele vai vir comer meu cu né Tá bom, eu já sei como é que funciona o regenerator Cara, no clássico eu matava ele na faca, eu estourava a perna dele e metia a facada até ele se fuder Mas eu acho que nesse aqui não vai funcionar essa estratégia não né É, eu não quero ver É, eu não quero ver Eu vou pular isso aí, eu vou... Aí a gente vai lá, vai ficando por aqui Falou, forte abraço Caralho, mano, ó Como eu odeio enfrentar esse bicho, mano Puta que pariu do caralho Cara, você dá risada né, filho Caralho, menor Mano, como é que faz pra matar ele na bala? Dá uma dica aí, antes de eu começar a desperdiçar tiro que nem doido Como é que eu mato ele sem a mira? É só meter bala em qualquer lugar? Só arregaçar ele? Corre, tem que correr do primeiro? Não enfrenta ele não? Ah, ele tá aqui já, porra Que caralho é isso? Fuda puta Não consigo passar Sai de mim, seu merda Tem alguma coisa aqui? Lingote de ouro Foda-se, você vai ficar aí Pau no cu Deixa você achar a placa peito Onde é que tá a chave do... Coisa Freezer Tá pra trás Direita Aí no freezer eu vou pegar a mira, né? Na esquerda, porra Burrão Ativa energia do outro lado Ah, não tem energia, cara Como é que eu ativa energia daqui? Tem que ligar a energia Ah, você tá aqui, seu nojento Vai se foder Seu filho da puta Morreu? Morreu meu ovo Caralho Caralho, filho Cacete Não morre, velho Simplesmente não morre Que porra é essa, cara? Bicho imortal Como é que eu ativa a porra de energia do outro lado? Eu não lembro de... Ah, caralho! O que é isso? Tem outro! Nossa senhora Não, porra Eu não lembro de que tá... Ou é o mesmo? Ele já regenerou tudo Acho que é o mesmo e eu tô moscando Eu não lembro de que tá o bagulho, velho Aqui Ah, seu merda! Mano, que bicho do satanás, cara Vai se foder Cadê a porra do Freezer? Pra cá No Freezer DC vai e acha outra metralhadora Outra? Ahahahahaha Beleza, hein? Filho da puta do caralho! Filho da puta do caralho! Seu merda! Porra, tem outro puzzle aqui! Como é que eu vou resolver o puzzle com um bicho comendo meu cu? Cadê a porra da mira, caralho? Não tá aqui? Eu achei que tava aqui dentro! Mano! Como é que eu posso puzzle com esse bicho aqui comendo meu cu? Ah, não consigo sair! Sai, cara! Sai daqui! Portão principal? Onde é que tá o portão principal? É esse aqui? É esse aqui? Cara, a live tá com um delay de 4 segundos por causa da porra da minha internet lixo! É... É... Então vambora então! Ahahahahaha! Seu pedaço de merda do caralho! Tchau! Tchau!